O conhecimento é desafiador. Você busca sempre algo mais. É resgatar de dentro de si mesmo a autoestima, autonomia. Esse novo curso que eu estou fazendo me resgatou. Hoje eu me sinto realizada como pessoa. Eu me sinto concluindo o meu projeto de vida. Andar, andar, andar. Juntos vamos andar, andar.